Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que a TV Saúde Quanto é o nosso canal onde você pode fazer qualquer tipo de pergunta voltada para autoconhecimento, para o desenvolvimento, transformação, física quântica, neurociência, espiritualidade, epigenética. Aqui é um ambiente de evolução, de transformação, de aprendizado. É um ambiente de troca, um ambiente saudável para que você possa se empoderar naquilo que quer manifestar de melhor na sua vida. E a pergunta de hoje é muito interessante. Eu pediria que antes de começar você compartilhe o nosso vídeo se gostar, deixe o seu like aí porque você sabe que o YouTube, quanto mais as pessoas reconhecem o conteúdo, mais ele disponibiliza. Então é importante você deixar o seu like. E lembre de deixar também o seu comentário. E quem sabe se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí que será um prazer responder na próxima edição. Tem um sorteio aí dos meus nobres livros, onde você vai participar e receber em sua casa gratuitamente. Então aguarde que no final eu vou dar mais detalhes sobre esse sorteio. Mas vamos para a reflexão de hoje que ela é bastante abrangente. É o seguinte, a pergunta é da Claudinete Pereira. Professor Wallace, sou de Arapiraca, Alagoas, gosto muito dos seus vídeos. Por favor, faz vídeos de reprogramação mental? Na verdade não é uma pergunta, mas ela pediu para que eu fizesse um vídeo sobre reprogramação mental. E como esse é um tema que praticamente ele contempla todas as áreas, porque tudo está na verdade na forma como nós ancoramos os conhecimentos, como nós ancoramos as crenças, como nós ancoramos as nossas percepções. E é muito comum que as pessoas que estejam passando por situações de desafios, esses desafios podem ser doenças, enfermidades, podem ser acidentes, podem ser perdas, podem ser dificuldades, nos seus relacionamentos, podem ser dificuldades na relação com o dinheiro, falta de prosperidade financeira, falta de prosperidade em uma outra área da vida, enfim. Tudo está associado, quando a gente mergulha nesse campo da física quântica, tudo está associado à nossa vibração interior. Ou seja, tudo está associado àquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita é algo que em algum momento da nossa vida nós fizemos um download. Ou seja, nós acessamos uma informação que pode ter vindo dos nossos pais, os sete primeiros anos são decisivos para esses downloads, inclusive quando se está no útero da mãe, nós já estamos fazendo esses downloads epigeneticamente, ou seja, a expressão dos nossos genes, eles já são moldados ali no útero da mãe. E nesses primeiros sete anos nós temos, o nosso cérebro opera nas ondas mais baixas, que são as ondas teta, nós somos muito sugestionáveis, nós somos muito criativos e nós acreditamos em tudo. A gente está ali praticamente um pequeno cientista, uma pequena cientista, experienciando, vivenciando as coisas. E quando você tem uma vivência, seja nesse período dos sete anos que é mais marcante, ou em qualquer época da sua vida, que você teve um conteúdo emocional muito intenso, ou seja, reverberou nas suas emoções, porque a emoção é o fruto de uma experiência química, a química liberada no cérebro, liberada no corpo, que faz com que o nosso corpo se comporte em ressonância com a experiência mental que nós tivemos, a experiência visceral que nós tivemos. Quanto maior foi essa experiência, mais a memória registrada. E aí você gera um programa. Toda vez que você visita esse programa e você repete, e você repete, você fortalece. É uma trilha, como se fosse uma trilha na floresta que você passa todo dia por ali, daqui a pouco não tem mais mato na trilha, porque todo mundo passando ali naquele caminho. Você está ali passando naquele caminho. Então significa que você condicionou o seu corpo, seu corpo se transforma na sua mente subconsciente, e para que você instaure uma nova programação, ou seja, você reprograma, você precisa ter uma energia mental acima da energia que foi ancorada através das suas memórias anteriores. Então uma experiência que eu recomendo a você, especialmente a Claudinete, e a todos vocês que estão nos assistindo, é que fique atento ao momento de acordar. O momento de acordar é crucial. É aquele momento onde emergem essas experiências negativas, sejam experiências negativas recentes ou muito antigas, ou seja, o cérebro tende a simular o que é negativo. E é nesse momento que o seu corpo, que se transforma na sua mente subconsciente, vai estimular o seu cérebro a entrar naquele circuito do estresse, da preocupação. Então nesse momento, você tem que já dormir, ao dormir você prepara a sua mente nesse estado, o momento de dormir é muito importante também, você pode fazer a mesma coisa, e você diz, eu quero chegar nesse lugar. Você tem que dizer com muita clareza, com muita força, com muita intensidade o que você quer. Você vai dizer, o mestre aqui sou eu, eu sou o dono do pedaço, ok corpo? Você tem que dizer para o seu corpo, eu sou o dono do pedaço. É a sua mente falando com o seu corpo e dizendo, eu agora é que traço as regras do jogo. Então quanto mais você fizer isso com intensidade, quanto mais você fizer isso repetindo, repetindo pelo menos 21 vezes, é o que diz aí os trabalhos, é feito de pesquisa científica, no mínimo 21 vezes. Você repete aquilo, então você vai o que vai acontecendo? Você vai registrando, vai criando uma nova trilha neural no seu cérebro. E com isso você está exatamente criando uma nova programação, de forma que o seu corpo se acostume a você pensar positivamente, se acostume a você ser uma pessoa otimista, se acostume a você ser uma pessoa proativa, uma pessoa compassiva, uma pessoa assertiva nas suas decisões. Ou seja, os seus resultados, eles são frutos, eles são frutos daquilo que você acredita, eles são frutos dos seus programas. E não tem como você estar rebobinando programas antigos e estar esperando resultados novos. Então exercite isso, é algo que você deve fazer todos os dias, escolha algo, escolha um novo hábito para você mudar, mude um hábito por mês, é uma forma de você reestruturar uma nova personalidade e você se acostumar a criar novas programações. Então, veja aí. E para você que está em busca de conhecimento, nós estamos preparando aí um sorteio, um sorteio onde eu estou proporcionando para as pessoas que me acompanham, receber em casa gratuitamente toda a minha obra, que são nove livros ao todo. Eu tenho cinco livros, que é uma coleção Pontos de Mutação na Saúde, que é um livro que eu publico a cada dois anos, com um artigo meu e de grandes cientistas de várias partes do mundo e do Brasil. É o que é a de mais inovador na área de saúde, de transformação pessoal, de empoderamento. É algo realmente transformador, um conteúdo precioso, indicado inclusive por grandes autoridades e universidades. Você vai receber o meu último livro, Best Seller, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, que está ali em cima, é aquele ali, aquele vermelho. Você vai receber também o meu primeiro livro, que é Princípios Quânticos no Cotidiano. E você vai receber ainda mais dois livros voltados para o seu empoderamento, que é Reflexões Quânticas para Viver Melhor, volume 1, que é um Best Seller já. E Reflexões Quânticas, volume 2, que também já é um Best Seller, que tem esse aí, ele vem todo... A minha sobrinha, Tamara Lopes, que mora nos Estados Unidos, ela fez desenhos, né? Ou seja, ele está todo... Cada frase tem um desenho correspondente ali para inspirar você ainda mais. Então veja aí as normas para você se inscrever no sorteio no dia 22 de outubro. Eu vou estar na Europa, vou estar lá na Suíça fazendo workshop, e nesse dia eu vou estar fazendo o sorteio ao vivo. E vou torcer para que você seja o vencedor ou a vencedora, e que você possa usufruir de conteúdos tão preciosos, que tem o potencial de trazer exatamente essa... fortalecer você no caminho de uma nova programação. Todo o meu trabalho é voltado para o empoderamento, faz parte da minha missão, faz parte da minha jornada de vida, e aquilo que eu aprendi foi aquilo que me transformou para expressar a minha gratidão. Eu compartilho isso com milhares de pessoas do mundo e fico muito feliz. Cada vez que você deixa aí um comentário dizendo que esse conteúdo está sendo útil para você e está ajudando você no caminho da sua transformação, no caminho do seu salto quântico para ser cada vez uma pessoa melhor. Então participe do nosso sorteio e quem sabe você será o vencedor, será a vencedora. Conecta essa possibilidade, que é exatamente aí que vai estar iniciando a sua jornada rumo a ser o vencedor ou a vencedora desse sorteio. Deixe também seu comentário, deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. Grande abraço e até lá!